Oi, gente! É isso, olá a todos, tá? Que hoje é o vídeo que eu vou acabar com a carreira da Chanel. Ela morreu, mas o meu talento, não. Então é o seguinte, gente, hoje eu peguei uma bolsa da Chanel. É original? Não é original. Mas quem tá ligando, não é mesmo? Então, assim, resolvi pegar uma bolsa da Chanel que eu encontrei no Brechó por 5 conto. Na minha loja eu vou vender por 200, no mínimo. Mas, enfim, gente, é sobre isso. Vou mostrar pra vocês como que eu usei as tintas, tudo. Tem muita gente que não sabe, mas tinta pra tecido também pode usar em couro. Então é sobre isso o vídeo. De Chanel, prego, Oliver Star. Vamos lá. Então é o seguinte, tá, querida? 5 reais eu paguei nessa bolsa do Brechó. É da Chanel. É fake, tá? E é isso. É sobre isso. Vou customizar uma bolsa falsa da Chanel, porque eu não sou obrigado a nada. Quem fica reclamando que eu tô customizando uma peça clássica e porque tem uma modelagem isso e aquilo, gente, ó, paciência, tá bom? Aqui é um canal de customização, de upcycling, de viado também disso, dessas coisas. O que eu comprei? Comprei um monte de tinta pra tecido, colorida, porque eu não sabia direito o que eu queria fazer. Então eu comprei várias cores diferentes. Eu também comprei essas cordinhas que vende em lojas de material de construção. Eu tinha visto algumas referências e algumas fotos do Pinterest de algumas peças da Balenciaga, off-white, que são algumas marcas que trabalham com esse tipo de peça clássica, mas ao mesmo tempo com esse pé também meio esportivo, street e tudo mais. Tem conceito, tem referência, e é sobre isso também. O que eu fiz? Deu tudo errado. Fiz uma trança com as cordinhas, mas eu odiei essa trança. Eu comecei a fazer porque eu queria seguir uma referência que eu vi lá numa imagem da Balenciaga. Eu tô com foto de ar já gritando, falando tanto aqui nesse vídeo. Mas eu fiz pra fazer um teste pra ver se ia ter uma consonância ali com o visual que tava na minha cabeça, mas não rolou. O que eu fiz? Desmanchei tudo e comecei a fazer uma outra coisa. O que eu fiz? Nossa, vou ficar morrendo de falar o que eu fiz. O que eu fiz? Eu também tinha alguns chaveiros, tipo esses pregadores, que lembram essa coisa descalada e tudo mais. Eu queria trazer essa estética mais, que lembre algo mais street, mas ao mesmo tempo esportivo. Então eu... Ai, eu tô toda conceitual, mano, tem que me aguentar hoje. Aí o que eu fiz? Peguei esse monte de gancho, que eu acho que é descalada e tal, e comecei a fazer um nó na corda e colocar esse pregador. Um nó, um pregador. Não coloquei muito pregador, porque é 5 reais cada um, é muito caro, e eu só tinha 10 reais. Dá like nesse vídeo pra eu ter dinheiro pra ficar fazendo customização pra vocês. Porque, sinceramente, né, gente, eu tô gastando pra fazer um negócio que depois dá um dólar de vídeo de visualização. Irritada! Tá bom, o que eu comecei a fazer? Peguei tinta branca, porque a tinta branca, ela serve como base nas bolsas. Nas bolsas, né? Ismail, se você tá assistindo esse vídeo, não é base de maquiagem. Daqui a pouco a bicha vai querer colocar tinta pra tecido como base. Enfim, pintei bastante bem abstrato, uma coisa Picasso, uma coisa... Joguei a tinta, assim, seja o que Deus quiser. Ô, meu Deus! O Chanel agora tava se revirando, enfiando agulha no olho de raiva. Aí o que eu fiz? Já é falso o negócio, né? E do customismo? Mas enfim... Aí eu fui, passei branco, e fui fazendo primeiro as partes que eu queria de branco. Por quê? Vou te explicar agora. Calma, respira. Força, guerreira. Por quê? A base é branca. Não adiantava colocar tinta colorida em cima do preto. Não ia ficar tão claro. Vocês estão me entendendo? Caramba, que faz uma polêmica pra tinta, né? Mas tá bom. Aí eu fiz algumas coisas no branco pra depois atacar a tinta aí em cima pra cor ficar bem evidente, bem estourada, bem anos 80, bem colorful e tudo na cabeça de uma gay. Tá bom? Aí fui fazendo isso, gente. Eu não fiquei pensando, já tinha desistido de ficar vendo fotos de referência. Isso não é pra mim mesmo. Eu sou uma pessoa que eu me jogo e eu só não me jogo da ponte porque sei que hoje é justo. Pecado. Não se mate. Aí tá bom. Fui fazendo um monte de rabisco, um monte de coisa abstrata que eu fui fazendo conforme o tempo. Não fiquem com a regra, não. Se você tá gostando muito desse vídeo, por favor, se inscreva nessa merda de canal que eu não aguento mais ficar pedindo pra vocês, implorando pra vocês. seguirem o meu Instagram também, tá? robegooliverstar. Tem um bando de gente que me assiste aqui e não tá me acompanhando lá no Instagram. Pelo amor de... Eu vou me humilhar aqui, quer ver? Vou ajoelhar. Mas assim, gente, é muito sério. Me segue lá no Instagram que eu já tô nervoso, já não bato 50 mil lá nunca por sua culpa. Culpado! Não, gente, agora é sério. Vão lá, me sigam no Instagram, robegooliverstar. Pra ver se eu tô animado, ó. E vou lá no meu Instagram. Outra coisa, o meu canal agora, não sei se vocês estão percebendo, mas tá com uma alteração em relação ao som. todas as músicas, tá? Que eu estarei usando a partir desse vídeo. Olha que muito fina! A partir desse vídeo é do meu amigo Ângelo Jones, tá? Lá de São Paulo. Ele é um músico, um artista muito legal. Tem umas músicas muito legais mesmo. Inclusive, as músicas dele já apareceu no Big Brother Brasil. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês irem escutar lá no Spotify. Então, por favor, corra lá pra acompanhar. Eu não aguento mais fazer assim, porque... Mas enfim, gente, corra lá pra conhecer o trabalho do Ângelo. Todas as músicas, então, a partir de agora, tanto no começo, no meio e no final do vídeo, é dele, tá? Então, todo mundo que gosta das músicas que eu uso aqui, a partir de agora, é do Ângelo. Então, vocês estão sabendo disso em todos os vídeos. Motos vão passar agora! Em todos os vídeos, eu vou colocar aí embaixo o nome dele certinho, pra vocês acompanharem. Lá no meu Instagram, eu deixei o Arrasta Pra Cima, né? Porque tem gente que é complicado. Vai lá no meu Instagram que tem o Arrasta Pra Cima que vai direto pro Spotify dele. Beijo! Voltei! Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Aí, o que que eu fiz? Tá vendo? Eu fiz umas frases de impacto, porque eu acho que essas frases deixam uma coisa bem pop. Sabe pop? Uma coisa pop. Aí, eu coloquei assim. Eu coloquei na parte de cima, quem é você na fila do pão? E na parte de baixo, eu coloquei, eu faço as minhas regras. Tudo. Eu achei tudo. Eu faço as minhas regras. Ou seja, já é de contraponto a você pegar uma peça de grife e customizar. Tipo, eu faço as minhas regras. Não é porque é uma Chanel, uma Gucci, uma Prada que eu não vou customizar. Ah, me respeita, né? Me respeita. É isso, gente. Customizei, fui pintando, escrevi fake pra deixar bem explícito que é uma coisa falsificada, customizada e que não tem problema nenhum nisso, porque a questão aqui é a autenticidade. Deixei o E e uma estrela pra mostrar que é uma peça da Ego Oliver Star. Coloquei todas as cores que eu queria e coloquei a alça que ficou incrível com aquele pega que eu mostrei pra vocês. E o resultado você vai conferir agora. Deixa o like nesse vídeo. Pelo amor de Deus! You can see anything but your religion I won't understand what you say Look at all the people around They have no life No pleasure Se você gostou desse vídeo por favor se inscreva nesse canal e deixa o seu like Se não quiser também eu já cansei de ficar pedindo de me humilhando não vou mais fazer isso Mentira eu vou pedir mais ainda Segue o meu Instagram vai pro meu pra tudo e as redes gente Pelo amor de Deus Beija a famosa logo gente Eu quero vestir a Pabllo Vittario vocês me ajudam pelo amor de Deus Mas é isso gente Até o próximo vídeo é Chanel que lute Beijo, tchau